Música O avião que trouxe o corpo de Amaury Castro da Silva de 47 anos chegou em Manaus por volta das 7h45 da noite O desembarque no terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes teve saudação de água Uma homenagem da companhia aérea para a família do turista amazonense morto em uma emboscada na Venezuela O corpo veio acompanhado pela viúva de Amaury e pelos dois filhos do casal que estavam na excursão pelo Caribe No saguão do aeroporto, amigos e parentes aguardavam a chegada do corpo para as últimas homenagens O Amaury, cara, um cara sem vício, um cara não bebia, um cara não fumava, um cara família Um cara super pai, super amigo, um cara muito prestativo, um cara muito bom No aeroporto, a família do turista amazonense se reservou ao direito de ficar em silêncio A viúva e os dois filhos do casal estavam muito abalados E aí E aí Legenda Adriana Zanotto